O capitalismo do coronelismo As forças volantes com armas possantes Magacos bastantes na perseguição Maria bonita de saia de chita Num laço de vida prendeu o avião Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Subidas, descidas, com pernas ruídas Viagens cumpridas sem ter paradeiro O corpo cansado vencia o enfado E dançava chachado em qualquer terreiro Abraçando a sorte, fugindo da morte Tentando ser forte como imperatriz Maria viu nisso o seu compromisso E morreu por isso, mas morreu feliz Maria Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher O capitalismo do coronelismo Jogou num abismo o nosso Brasil A fome danada e o pobre sem nada Soltou a enxada e pegou no fuzil As forças volantes com armas forçantes Macacos bastantes na perseguição Maria bonita de saia de chita Num lasco e fita prendeu o lampião Maria Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Subidas, descidas, copernas, ruídas Viagens cumpridas sem ter paradeiro O corpo cansado, vencia o infado E dançava chachado em qualquer terreiro Abraçando a sorte Abraçando a sorte, fugindo da morte Tentando ser forte como imperatriz Maria viu nisso o seu compromisso E morreu por isso, mas morreu feliz Maria Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Maria Seu trono existiu num zerote qualquer Pela capoeira se fez gangaceira Pela capoeira se fez gangaceira Rainha guerreira, suprema mulher Obrigado